Não foi inscrito a pensar em mim, é sempre a pensar em um amigo. Rui, estás aí? Vá lá, ela achou piada. Era só uma piada. Eu tinha uma mulher, mas ela me deixou. Quem quiser usar este tema e levar para casa, esteja à vontade. Eu tinha uma mulher, mas ela me deixou. Eu tinha uma mulher, mas ela me deixou. Ela me deixou. Eu sei lá, ela me deixou. I said, Lord have mercy Lord have mercy on this fool man's heart Lord have mercy on this fool man's heart I would gladly give you my soul If you please, please don't tear us apart All right, Rocky, see you in the face 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 Thank you 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 Thank you